O servo não está acima do seu Senhor. E é isso que precisamos aprender. Quantas vezes na nossa experiência como cristãos, nós queremos até mesmo determinar o que Deus deve ou não fazer. E nos chateamos quando Ele não faz da forma que queremos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E é preciso nos abandonar com confiança e nos deixar também todos os dias aprender daquilo que Deus tem a nos ensinar e a nos dizer. É nessa escola de Deus, é nessa lógica de Deus que nós vamos compreendendo também o nosso papel. Deus nos quer aqui, atuantes, mas como é bom a gente dar a Ele aquilo que lhe cabe e fazer a nossa parte. É uma forma de compreender e evangelizar. É uma forma de anunciar o reino, colocando-nos na nossa condição. Nós não podemos, de forma alguma, nos sentir maior, melhor que nada. Pelo contrário, somos servos inúteis. E obedecendo a Deus, com certeza faremos bem o que nos cabe. Deus abençoe você.